Oi gente, hoje eu começo o vídeo já aqui dentro da loja Scoop, tá? Então, eu vou me aproximar aqui da LKWD pra ver qual vai ser o desafio de hoje. Olha e deixe-me ensinar uma nova pose. Ganhei aqui uma pose, me dá um ó. E agora vem o desafio, né? Encontrar esse local que tem um círculo, né? E fazer essa pose tirando uma foto, né? E o local é aqui na loja Scoop. Então, gente, aqui eu já vi, ó. Já tá aqui o local pra eu tá fazendo a pose, né? O nome da pose é me dá um ó, né? Deixa eu ver aqui, né? É uma pose de interação, né? Este é o local, tire fotos legais de você fazendo a interação. Ah, essa pose é uma interação, né? Ainda bem que eu li isso aqui, né? Porque eu já ia procurar isso aqui na opção de pose, né? Mas aqui não vai tá. Olha só, aqui a gente só vai encontrar essas poses, né? E essa é minha da UOL, é uma pose de interação. Pose de interação a gente tem que fazer com alguma pessoa, tá? Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Vou ver se tem alguma pessoa aqui que queira fazer a pose comigo, tá? Interadir. Então, gente, convidei aqui, eu acho que é Cacau o nome dela, tá? Convidei ela aqui pra fazer a pose comigo, tá? Perguntei se ela poderia me ajudar. Ela respondeu que sim. Então, agora sim, eu vou interagir aqui com ela, ó. A gente vai em interagir, opção de pose. E tá aqui, ó. Me dá um ó. Mandei aí, né, pra ela. Deixa eu esperar ela aceitar. Tá, pronto. Ela aceitou. Agora eu vou aqui na opção de foto, ó. Faço a foto. Não precisa salvar, tá, gente? Só é tirar a foto aqui mesmo e fechar a câmera. Pronto, consegui, né? Deixa eu agradecer aqui a Cacau. Acho que é Cacau o nome dela. Então, deixa eu agradecer aqui. Então, né, falei aqui pra ela que ela vai tá aparecendo no meu canal, né? Falei aqui o nome. Talvez ela nem conheça o meu canal. Pra ela ver aqui o vídeo, né, ela aparecendo. Então, agora sim, eu vou tá pegando as minhas fichas, tá? Obrigada aí, Cacau, por participar aqui do vídeo, tá? Então, eu vou lá pegar os meus pontos, né? Toda vez que eu passo aqui, a Erika da BD pede pra eu fazer a foto. Então, vamos lá. Vamos nos aproximar aqui da Olivia. Você votou, você tirou todas as suas fotos, sim. E agora vamos receber aqui as fichas. Tenho 48 fichas. Falta eu pegar mais duas, né? Vou pegar aqui. Aqui, ó, no logotipo. Prontinho, agora volto aqui pro jogo. E agora temos 50 fichas. Agora, gente, vou ir lá no café, né? Pra terminar de concluir o evento aqui no dia de hoje. Vamos lá. Pronto, cheguei aqui, gente. Vou comprar aqui os bolinhos, né? Tem uma mina aqui trabalhando, Beatriz. Vamos começar. E pronto, gente. Terminei aqui, tá? Sobrou ali oito fichas, né? Não consigo mais comprar nada. E olha só, gente. Tô com 59 cupcakes, né? Só falta um. Então, eu não consegui pegar hoje a recompensa, né? Ficou pra amanhã. Então, é isso, gente. O desafio de hoje foi esse. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo, tá? Peço pra vocês deixarem o like aí no vídeo, se ainda não deixou. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Pra conseguir assistir os próximos vídeos, tá? Fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.